Olá, olá pessoal, já deixa aquela buzinada no like, se inscreve no canal quem não for inscrito Pessoal, acabei de gravar o vídeo do Honda Fit e eu sei como eu, vocês também devem estar curiosos Para ver um 0 a 100 desse carro na versão manual Bom, vou tentar trazer um 0 a 100 aí para vocês, não sei se eu vou conseguir Hoje está bem tranquilo aqui na cidade, mas eu vou tentar fazer um 0 a 100 aí para vocês Para a gente ver qual é que é de fato do carrinho Então roda a vinheta Eu sou o Anderson Eu sou o TK Nós somos o canal Notável Carro Estou aí, pessoal, a bordo do carrinho Vou fazer um retorno ali embaixo E aí eu só vou fazer o 0 a 100 se a gente conseguir ver que está confiável o trânsito, se está tranquilo Aí a gente tenta aí fazer um 0 a 100, ok? Para não botar a vida de ninguém em risco, certo? Aqui é uma via até com pouco movimento Então por isso que eu vou tentar fazer o 0 a 100 aí para vocês Não sei se está pegando legal aqui o painel Mas eu vou tentar fazer a curva aqui E aí a gente tenta fazer aquele 0 a 100 maroto Não é inscrito? Se inscreva no canal Deixa aquele like O canal está crescendo, graças a Deus, graças à ajuda de vocês Então está bem bacana, pessoal Está bem bacana os vídeos Está bem bacana o canal E eu espero que vocês estejam gostando aí do nosso canal, pessoal Hoje está até que está intenso aqui o movimento Então a gente tem que tomar bastante cuidado Tomar bastante cuidado porque está bem movimentada a rua Então eu vou fazer o 0 a 100 Se der para fazer, a gente faz Depois eu coloco o cronômetro aqui para vocês O carro está marcando 11.8 Andando de boa, ele faz tranquilamente isso, até mais Mas eu vou tentar fazer um 0 a 100 aqui Para a gente ver se o desempenho desse carro é bacana Eu vou chutar aí uns 13 13 segundos aí Bom, tem uma fio ali na frente Vou esperar ela pegar uma certa distância E aí quando der a gente faz Lembrando que aqui é uma via tranquila, tá, pessoal? Uma via bem tranquila E eu vou fazer se der para a gente fazer, tá? Tentar filmar o painel da criança aqui Não sei se está pegando O sol está batendo bem Espero que esteja pegando Vamos embora? 3, 2, 1, foi O campeão perdeu Na segunda Sem Desempenho bacana Eu acho que eu queimei um pouco na primeira Eu poderia ter esticado um pouco mais ela Mas, como vocês puderam ver O carrinho tem um desempenho agradável E caiu o consumo já 11.7 É, não tem muito segredo, né? Se andar de boa Ele vai Tranquilo Se pisar Cavalo que anda, bebe, né? E se não anda tanto Mas se pisar ele vai Vai beber Não tem jeito Espero que vocês estejam conseguindo ver aí Porque Está muito sol E aí o celular não está focando direito Pessoal, voltamos O celular esquentou um pouco Mas só para a gente finalizar o vídeo aqui Eu acho que é isso aí Seu desempenho do carro Carrinho íntegro Carrinho bem Bacana Para o dia a dia Não tem muito o que dizer desse carro É um carro bem confiável Um carro bem gostoso Se guiar Um carro que te entrega Muito Pelo preço Pelo carro Te entrega bacana mesmo Vou virar esse carro aqui Para a gente estacionar ele É um carrinho que Que para o dia a dia vai te atender bem Vai te atender muito bem Carrinho gostoso E é um carrinho que É confiável Isso eu acho que é o mais importante Eu já falei É só estacionar ele aqui Para a gente finalizar o vídeo aqui Pessoal Certo Engraçado que tem uma câmera de ré lá atrás Mas ele não tem Câmera de ré aqui Mas é isso aí pessoal Como eu falei É um carro bem íntegro Um carro bacana Um carro completo Completasso Vai te entregar ABS Airbag É Tem todo Uma direção elétrica Progressiva Então é um carro bem gostoso Um carro para o dia a dia Vai te entregar muito Um carro bacana Tá Indico demais Indico demais Fez um 0 a 100 Até num desempenho Bem legal É isso aí pessoal Esse é o vídeo de hoje Para mostrar a navega aí Para vocês Tem outros vídeos aqui no canal Então se não é inscrito Se inscreva Deixa aquele like maroto Compartilhe E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintal